Que sentimento é esse? Deixa eu pra baixo, tô em mãos bocados Que sentimento é esse? Que só faz mal pra mim Você vai se arrepender Quer pagar pra ver? Hoje você ri, amanhã você chora Me humilhou, me mandou embora Tá pensando que eu vou sofrer Você tá querendo aparecer Tô solteiro, agora toma Vou pra balada, agora toma Bota o whisky, xandom e bebida pras damas Você quis, agora toma Tô solteiro, agora toma Vou pra balada, agora toma Bota o whisky, xandom e bebida pras gatinhas Você quis, agora toma É Eu tô na área, viu? Olha o balanço e o suí Que sentimento é esse? Deixa eu pra baixo, tô em mãos bocados Que sentimento é esse? Que só faz mal pra mim Você vai se arrepender Quer pagar pra ver? Hoje você ri, amanhã você chora Me humilhou, me mandou embora Tá pensando que eu vou sofrer Você tá querendo aparecer Tô solteiro, agora toma Vou pra balada, agora toma Bota o whisky, xandom e bebida pras damas Você quis, agora toma Tô solteiro, agora toma Vou pra balada, agora toma Bota o whisky, xandom e bebida pras damas Você quis, agora toma Chora, guitarrinha Chora, guitarrinha Chora, guitarrinha Você quis, agora toma